Quando as bandas de rock estão em digressão, têm sempre exigências estranhas. Flores nos quartos, hotel com ginásio. Mas os Tokyo Hotel não são nada assim. Eles levam nas malas os seus objetos favoritos. Por exemplo, o Bill não vai a lado nenhum sem o seu urso de peluche. Tem-no desde pequenino. E o seu irmão Tom come sempre com os mesmos talheres. Ele não gosta dos que há nos restaurantes. Gustavo tem um segundo telemóvel e usa apenas para falar com a mãe. Não vai a Lali Garda e estar o outro impedido. Para além disso, também viajam com um maquilhador pessoal e dois cabeleireiros. Pois um só para o Bill e outro para os outros três. E aí